Minha guitarra é vaidoce Mas vaidoce com encanto Sente-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Sente-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Eu sinto que tu encantas Toda a minha... Estou com tanta saudade